O que é? Ela tem glamour e ela tinha um dom E ela tinha um dom Tá aí, Serenho de Produções, tá aí Tá aí Mas ela foi gravando Ela não vê, que é só por ela que eu pratico Sabauana aí atrás, depois é pra tu cantar mesmo Nem tens voz pra isso Mas pode dizer Sabauana Por vezes penso Que não vou conseguir Deve haver um jeito Eu tenho que agir Mas por vezes penso Que não vou conseguir Eu tenho que agir Os espaços novos que foram em vão A minha roupa cara também foi em vão Faço tudo e mais um pouco Mas ela nem está Nem aí pra mim Tá aí uma salva de palmas Tá aí uma salva de palmas Tá aí uma salva de palmas Tá aí o jovem O jovem Tá aí Tá aí Tá aí Tá aí Lindo Lindo Produções Cêita Cêita